Você vai que as meninas não pagam Adivinha Me cansei de ler, dá licença, mas não tô saindo sério Quero mais saúde, me cansei de escutar opiniões De como ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima Se chove, não molha, eu sei que agora eu vou é cuidar mais de mim Como vai? Tudo bem, apesar de tempo, todavia, mas porém as águas vão rolar Não vou chorar, não, se por acaso eu morrer do coração É sinal que amem demais, mas enquanto estou vida Cheia de graça, talvez eu faça um monte de gente feliz Me cansei de ler, dá licença, mas eu vou saindo sério Quero mais saúde, me cansei de escutar opiniões De como ter um mundo melhor, mas ninguém sai de cima Se chove, não molha, é bom, eu sei que agora eu vou é cuidar mais de mim Como vai? Tudo bem, apesar de tempo, todavia, mas porém as águas vão rolar Eu vou chorar, não vou chorar, se eu, por acaso, morrer do coração É sinal que amem demais e paz, mas então estou viva Cheia de graça, talvez eu faça um monte de gente feliz E tira, que não sentir, se eu, por acaso, morrer do coração Eu vou embora, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O que é isso?